Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão nas rapidinhas do Alta Renda. Ipiranga, Rede e Lynx lançam solução inédita de pagamento móvel para postos de combustíveis. A parceria entre Ipiranga, distribuidora de combustíveis, Rede, empresa de meios de pagamento eletrônico do Itaú Unibanco, Lynx, especialista em tecnologia para varejo, vai transformar a experiência de pagamento de combustíveis. Solução inédita para o segmento, a nova versão Ipiranga Online, integrado com a automação Lynx, uma máquina de cartões sem fio, compatíveis com todas as bandeiras de débito e crédito do mercado. Foi criada para levar a conveniência, segurança e integração à gestão de negócios que possuem grande volume diário de movimentações. A mecânica se dará da seguinte forma, o valor do abastecimento no display de bomba será enviado automaticamente para o POS Ipiranga Online, que emitirá o cupom fiscal na mesma hora. O POS Ipiranga, integrado ao sistema de automação Lynx, garantirá total transparência ao dono do posto. Como essa operação será realizada no mesmo dispositivo, que detém a tecnologia de ponta, ela proporcionará mais rapidez e eficiência. Além disso, o cliente não precisará sair do carro para fazer pagamento, sendo beneficiado com conforto e conveniência. Com o novo sistema, as soluções de pagamento serão gerenciadas com a plataforma conectada ao software de ponto de venda e ao conciliador de cartões. A sofisticação do projeto justifica dizer que ele é pioneiro nesse mercado. Desenvolvemos uma solução completa com as funcionalidades certas, entre as quais está o aplicativo do programa Kilômetro de Vantagem, uma exclusividade da rede, para agregar valor ao negócio de nosso cliente. Afirma Marcos Magalhães, diretor-presidente da rede. Na prática, os postos Ipiranga, que aderirem ao Ipiranga Online, poderão aceitar diversas formas de pagamento, como vendas a prazo, em dinheiro, voucher ou cartão de crédito e débito. Todas as transações serão integradas ao sistema do ponto de venda, que dará baixa no estoque, emitirá o cupom fiscal e permitirá a gestão completa e conciliação das transações financeiras, proporcionando mais automação e segurança para o negócio. A solução que estará disponível para os mais de 8 mil postos de Ipiranga no Brasil também permitirá o acúmulo do quilômetro de vantagem, programa Fidelidade da Ipiranga, que já conta com mais de 27 milhões de participantes. Portanto, o cliente que tiver o cartão, pode ser débito, crédito, qualquer banco vai poder passar nessa maquininha. Quem tiver participando do programa Quilômetro de Vantagem também não vai mais precisar sair do carro como a gente faz hoje, que nem eu abasteço no posto Ipiranga. Eu tenho que sair do carro para digitar o meu CPF e os dados para mim poder participar do programa. Nesse novo sistema, o cliente dentro do próprio carro pode pagar em dinheiro, cartão, débito, crédito, válvia e já participar do programa Quilômetro de Vantagem. Além de que vai sair o cupom fiscal na hora para o cliente. Então, uma nova novidade aí chegando no mercado, mais uma tecnologia de ponta chegando para a gente aí e o nosso canal em primeira mão trazendo mais uma inovação do grupo Itaú Unibama. Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.